A sua voz, raças e povos se alegrarão com o som da trombeta de Deus Eu dançarei pelo vento com o movimento da luz Há uma nuvem de glória Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se unir em adoração Há uma nuvem, há uma nuvem de glória Há uma nuvem de glória Quando a igreja se unir em adoração Sinto o peso da glória de Deus Sinto o peso da glória de Deus Sinto o peso da glória de Deus Deixou a rama cheia Jesus o Senhor Senhor Boa noite, gente